Vita Pronobis, você tem dúvidas, quer saber se é bom, se funciona, se realmente tem eficácia no tratamento contra dores, nas articulações, problemas nas articulações, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre a Vita Pronobis, só que logo aqui no início eu vou fazer um alerta importantíssimo, porque vi gente reclamando na internet, que comprou e não recebeu, presta muita atenção gente, o Vita Pronobis original só tem permissão de ser comercializado diretamente com o fabricante do site oficial para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, fixado no primeiro comentário, o site oficial do Vita Pronobis, para que você tenha aquisição de forma segura, com acesso forte, garantia, realmente receba na sua casa um produtor original, o site é criptografado, seus dados ficam protegidos, a compra é totalmente segura, fique atenta porque gente, o Vita Pronobis ele não pode ser vendido, comercializado em Shopee, Magazine Luiza, OLX, Americanos.com, eu sei que a gente fica atentado com essas promoções que a gente vê nos marketplaces, mas cuidado, porque pior do que não receber um produto como eu vi gente reclamando na internet, perder dinheiro é receber em casa uma falsificação que cause danos para a saúde, porque a gente não sabe da composição, o que tem os falsificados, Feito esse alerta, vamos continuar o vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Vita Pronobis, eu tenho pessoas na família que tem problema nas articulações, a gente vê a dificuldade, as dores constantes, a pessoa às vezes não consegue lavar uma louça, amarrar um calçado, é muito limitante, além da saúde ficar prejudicada, também perdem qualidade de vida. E o Vita Pronobis ele é um suplemento 100% natural, não tem efeito colaterástico, qualquer pessoa pode usar e aproveitar seus benefícios, e gente, o principal ativo dele é a Ora Pronobis, que é a maior descoberta desse ano, né, no tratamento contra dores nas articulações. Gente, a fórmula do Vita Pronobis, ela é americana, né, foi desenvolvida e descoberta por pesquisadores e cientistas americanos, mas o principal ativo é a Ora Pronobis, que é uma planta milenar e já faz um sucesso aqui no Brasil há muito tempo, só que tem essa descoberta recente no tratamento dela, na eficácia dela, no combate das dores e problemas das articulações. Ela também promove, né, ajuda a fazer a regeneração da cartilagem. Então, o Vita Pronobis não é um analgésico que você vai usar de forma esporádica. A recomendação de uso dele é um tratamento mínimo médio, como recomendam os especialistas, de 3 a 5 meses, para que você realmente tenha o alívio imediato da dor, desde a primeira dosagem, né, de ingestão, mas também da reconstrução, fortalecimento dos ossos, parte muscular, articulações, recomposição e regeneração da cartilagem. São 12 compostos, 12 ativos, 100% naturais, em um só frasco. Ele promove, como eu disse aqui recentemente, alívio imediato das dores, também promove o fim da dormência, tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, antibactericida e antimicrobiano, realmente é um suplemento natural de qualidade de vida, de saúde, que promove toda essa restauração nas articulações de muito poder, gente, ele é realmente muito poderoso. Então, quem tem também travamento, né, depois você pode conferir aqui, gente, no site oficial, clica para você conferir as juntas, né, joelho, articulações inflamadas, além dele promover essa desinflamação nas juntas, promovendo consequentemente uma maior mobilidade. Então, ele promove, consequentemente, o destravamento das articulações, um melhor bem-estar, né, para o ciático, quem sofre com essas dores, inclusive ele é recomendado, gente, para quem tem artrose, artrite reumatoide, tendinite, bursite, gota. E a forma recomendada de uso do Vita Pronobis, gente, são de 12 gotas sublinguais, esse tipo de aplicação é americana também, tem muita eficácia, porque de baixo da nossa língua é super irrigada de vasos sanguíneos, então potencializa, ainda assim, a máxima absorção dos ativos, né, porque todo composto entra na corrente sanguínea já diretamente pela língua, e, gente, são 12 gotas. Nada de 13, 14, 15, 16, não. O que vai você realmente fazer com que você tenha resultados significativos é a constância no tratamento, é a regularidade que você faça a ingestão das 12 gotas sublinguais todos os dias, das 12 gotas, segunda, terça, quarta, quinta, final de semana, feriado, pelo período que você se propor a fazer esse tratamento. A recomendação mínima, como eu já disse, são de 3 a 5 meses, quem quiser usar por mais tempo não tem problema nenhum, ele é natural, é até mais benéfico pra sua saúde, tem gente que, inclusive, usa como prevenção de doenças, de sintomas, né, de doenças que são hereditárias. O Vita Pronobis, ele tem aprovação da Anvisa e também segue os padrões mais rigorosos da indústria, tem 90 dias de garantia que cobre o período mínimo de 3 meses de tratamento e tem frete grátis pro Brasil. Se você faz tratamento com o Vita Pronobis, deixa pra mim aqui nos comentários sua percepção de benefícios, o que é que melhorou na sua saúde, qualidade de vida, mobilidade, me conta aqui, porque a gente ajuda mais pessoas com as informações e depoimentos de vocês aqui embaixo. Eu espero ter te ajudado, que muito em breve você também, né, que ainda não faz tratamento com ele, volta aqui nos comentários pra me contar a sua percepção de benefícios, que você tenha saúde melhorada, né, qualidade de vida, mobilidade, destravamento das articulações, que você resgate seu bem-estar. Eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!